Pessoal, dia de levar o Goleta pra arrumar o ar-condicionado O ar do Gol tá assim, de 0 a 10, ele tá em 3, vai Vamos dizer que ele tá 30% da capacidade dele, de ar-condicionado Tá, então leva lá pra ver o que que tá acontecendo De repente uma carga de gás gela muito pouco, gente, muito pouco Então vamos lá ver o que que tá acontecendo com o ar-condicionado do Goleta Galera, tô numa oficina aqui arrumando o ar-condicionado do Gol Tá meio escura a imagem, acho que dá pra ver legal Galera, ele só, aparentemente era só gás Agora ele pediu pra eu segurar 2.000 RPM ali, ó Enquanto ele calibra, coloca mais gás Mas aqui já mudou, já ficou legal, hein Já tá bacana Agora aqui tá O empregador alcançado com a circulação interna Aqui tá no termômetro aqui pra medir a temperatura E tem que ficar abaixo de 10 graus Abaixo de 10 Bacana, hein Vamos aguardar aqui pra ver o que que vai A telinha do termômetro tá ali Essa caçinha preta E aqui eu... Tô bom, como vamos esperar Pessoal, já tem uns 4 minutos aqui, ó Uns 3 minutos, 4 minutos E o negócio aqui já ficou bom, viu Não sei quantos que deu lá Olha só 9.9, 9.8 graus Que dão, pessoal Bom, carguinha de gás aí, ó Show, hein Ei, aparentemente era só o... Só carga de gás mesmo? É 9.8 e caindo, tá vendo? 9.8 Tava caindo, aí que eu tirei Tava caindo mais, meu irmão Isso Quer ver, ó Você põe o cacá Intermediato Aqui é onde sai a... É, saída Então isso aí, ambiente, ele tá com 19 graus Aqui já tá com 20 graus Ambiente Já que ela tem sensação gostosa Então aquela sensação que eu tenho Quando você tá andando com o carro na rodovia, por exemplo O ar fica melhor É realmente do rpm Não A troca de calor Que é aquela ali que você viu Que eu joguei um pouquinho de água Isso A gente tem dois radiadores Um do ar condicionado e outro Um do ar e o outro O radiador normal Aí então o aquecimento é outro Você viu, a porta aberta Você tá tendo 10 graus Quanto mais baixo eu pôr aqui Mais ele vai absorver mais frio E mais frio você vai trazer pra cá Liga rápido pra poder retirar o rabo Trocar o ar Não Depois mané Depois diminui Isso Certo Isso aí você vai chegar num carro Que tá num... Vamos pôr, você parou seu carro lá no sol Vamos parar disso, galera Mas vai parar seu carro lá no sol Que você precisa Você vai entrar dentro do carro Você não vai ligar o ar no 1, no 2 Você vai pôr no 4 Abaixar os vidros, certo? Ele vai dar uma troca de... Vai trocar aquela... Aquele ar quente daqui de dentro E depois você vai... O que você vai fazer? Quando ele estiver numa certa temperatura Que você já viu que já trocou Você já vai abaixando Você põe num 3, num 2 O 2 é um conforto, né? Que é aquela via... É porque a velocidade... Quando você ligar na velocidade alta aqui Realmente ele... O ar não dá tempo de resfriar lá na... É uma serpentina? O que é que é o dia de pasta? Na verdade é tipo uma serpentina É como se fosse um evaporador É como se fosse um congelador da... Da... Da geladeira De uma geladeira Porém, ele é aberto Quando é onde que passa E absorve o frio E traz pra dentro do carro Quanto mais rápido o ar passar A gente não fala que Na verdade é o gás que gela Na verdade a gente fala Troca de calor Porque ele condensa E gela aqui dentro Através de... De uma válvula de expansão Bom, fiquei contente em saber que era só Não tinha problema mais grave, né? Ó, pra você ver, ó Se eu pôr aqui agora Que tá no 2, ó Esse aqui é o suficiente Que você tá usando É, depois que gelou, né? Depois que ele entrou É, não Aqui é assim, ó Você vai numa viagem longa Você não vai usar no quarto A gente põe no quarto Só pra testar Eu não comecei É, ó Pra você ver, ó Põe a mão aqui Seu painel Agora O painel ficava quente no sol Não, ele tá... Ele tá meio esbranquiçado aqui, cara Tá... Não, é que tá suando, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá suando Exatamente, ó Caramba, cara Porque tá saindo um pouco de ar Daqui do para-brisa, né? É, do sistema mesmo É, do sistema É que tá suando mesmo Caramba, é que tava quente Opa Quero só pôr aqui pra você ver Ele vai cair muito Se eu puxar a parte aqui mesmo Andei bastante Aqui também Aqui também tá dando uma gerada Esse aqui é suor Opa Esse aqui, na verdade, é o carro Que poderia ter um desenvolvimento térmico melhor, né? O carro mais básico Poderia... É, Vox, né? Mas eu... É, eu vou fazer com ele Os caras são... Não Umas economistas Ah, pessoal Achei o cara que mexe com o ar condicionado do gol Aqui na cidade, ó Andei, andei, andei Aqui na cidade Achei o cara que resolveu O problema do ar do gol E aí, agora é só pra manter realmente a temperatura A gente tá baixando Tá vindo 17 16, 11 E aí vai descendo Não precisa nem acelerar agora Pode estar deixando assim, ó Eu vou deixar ele aqui, ó Eu vou só encostar a porta Pra você ver quantos que vai chegar Tá pequeno, ele tá com a porta aberta É, tá lordo O motor tá vindo Que top, pessoal Que top Bacana E a temperatura vai baixar Pessoal, ó Ele falou que tinha que ficar em menos de 10 Tá em 9.9 9.9 9.9 Show, hein? Isso aí, ó Acessem a descrição do vídeo Vou deixar aqui o contato do Leucinho aqui De Alvarez Machado Quem for da região aqui Se quiser dar um Levantar um orçamento aqui pra ele Agora abri a porta aqui, ó De repente não baixa mais Mas, cara, 9.8 Ainda baixou um pouco, ó Pessoal, isso aqui Essas marcas aqui, ó É condensação do ar que entra Aqui já tá Aqui tá funcionando bem Aqui nessa região do painel Já tá gelado Eu nem tô acelerando mais, ó Já tá filé É isso aí, turma Se inscrevam no canal Deixem seu comentário aí No vídeo O que vocês acharam Procurei, procurei O lugar pra mexer no ar Condicionado do Gol Por indicações aí De um rapaz gente boa pra caramba Cheguei aqui na própria cidade Nelsinho Vou deixar aí na descrição do vídeo O contato dele Quem for de mais próximo Aqui de repente quiser Quiser vir ver Aí ó, carguinha de gás No ar O ar condicionado do boleto Agora trincando Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, pessoal Abraço